Música 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 Deis aqui a última rodada Da fase de grupos da GENGEN O Unidas levou um coro a vapor Deu tchau pra Chen Chen, tá chorando de dor O Leipzig soltou a boiada no gol E o pois São Paulo, ele chifrou sem ter dor Eu cite Abelão, passou o caminhão Os três no filó, sem gastar suor E o carecão, de tão felizão, tá dançando forró Lá na Grécia o dragão soltou a chama Grego assado com língua e santo escana Nem mil barris de queitoria já pagam o drama Tchau, tchau e foi chorar na cama Bahia passou tranquilex, chupou motim, deitou até Só que o Bahia sempre parece jogar no modo easy do pés Quem tá radiante aos moleques, que deram a vida pelo atlete Eles sofreram até, mas grudaram na vaga igual chiclete Liverpool foi a campo quase a dormir Pra empatar com um time de nome esquisite Chelsea também jogou só na kekezage Passou invicto e suave Na Holanda o Ajax passou por um revés Num gol no final que valeu por uns 10 Um bom de holandês, legou foi quanto a pé E a Atalanta foi que ficou no show Mano, o Borussia segue em pé Mesmo sem ralões no rolé O time esquentou o Marmitex e jantou o Zenit sem tomar café Quem tem Neymar com a 10, tem força da cabeça aos pés Neymar com o 3, fez a festa e curtiu a vitória no CS Mas a real conquista, mano, acredite Foi contra o racismo, ó que preconceito triste Veio de um juiz, mano, isso não existe Palmas pros atletas, de atitude firme Messi contra o Chris, sempre é um negócio chique Mas com passe em crise, o Eter virou sanduíche Yuga e papa e Chris, almoçaram o Messi triste Tipo o dinista, almoçando os outros times Cris na tchentinha um T-Rex E o Barça tá em marcha Jack Messi montou na charrete Bateu na mureta sem airbag Mano, o Real tá relax Grudou na vaga igual durex Eu sou tão tipo Jax Mas quem sofreu também tá sério, é leve Inter e Shakhtar do Slack Bateram juntos no iceberg Quando acabou o zero a zero Os dois juntos vazaram do rolé Mas o Shakhtar vibrou até Pois foi pra Europa e liga Itafilé Não adorou oду Mas o pessoal está fazendo o Bateram Música Mas o Sinatra E a Bateram E a Bateram Mas o Brasil